Olá pessoal, essa é mais uma edição do nosso Jornal Virtual. No mês de novembro, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Penápolis, por meio de seus equipamentos, está trabalhando a campanha do Novembro Negro, mês de conscientização e prevenção ao racismo. E para falar desse assunto, a nossa convidada é a Isabel, assistente social do CAPES de Penápolis. Olá pessoas, como é que vocês estão? Meu nome é Isabel Cristina Ferreira Escudeiro de Moraes. Costumo brincar que o meu nome remete à única princesa do Brasil, que tem tudo a ver sobre o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, o dia 20 de novembro, que é celebrado o dia da consciência negra. Eu sou assistente social, no momento eu trabalho no CAPES Alcoidroga de Penápolis e, a pedido da Secretaria de Assistência Social de Penápolis, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Dia da consciência negra, o que nós, negros, queremos conscientizar? Qual é essa necessidade de ter um dia para pensar sobre esse assunto? Vamos um pouquinho na história. O dia 20 foi o dia que morreu o Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um dos líderes que revolucionou essa questão da negritude no Brasil. Ele montou quilombos, que eram espaços onde os negros negros alforriados, livres da escravidão, ou aqueles que fugiam dos seus senhores de engenho, se encontravam para tentar construir ali uma espécie de vida alternativa àquelas que eles vinham vivendo até então. E Zumbi, assim como o Damares, foi um dos precursores desses movimentos e desses espaços onde os negros podiam vivenciar sua cultura, vivenciar sua religiosidade, se sentirem livres dos guilhões da escravidão. É importante também colocar que eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas negras que foram escravizadas lá na África, trazidas para o Brasil para ajudarem na construção desse país, para ajudarem na transformação desse país. Muitos desses escravos que foram tirados de suas aldeias, de suas origens, tinham uma capacidade de engenharia, que, vamos dizer assim, tinha uma ciência que eles aplicavam lá na África e que foi muito aproveitada aqui no Brasil. Isso, infelizmente, os nossos livros de história não mostram. Então, volto a dizer, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, tiradas de suas raízes para ajudar na evolução, para ajudar na construção, para ajudar na economia de um outro lugar, no caso, o Brasil. E aí, criou-se esse Dia da Consciência Negra, depois de muito trabalho de movimentos de pessoas pretas junto ao Congresso Nacional, para que a gente possa ajudar as pessoas não pretas, e aí eu não estou dizendo só as pessoas brancas, pessoas não pretas podem ser os indígenas, árabes, asiáticos, enfim, a entenderem que nós temos, sim, um racismo estrutural aqui no Brasil. Isso é normatizado com algumas questões que, às vezes, passam despercebidas. Por exemplo, nossa, Isabel, seu cabelo é tão bonito, por que você não alisa ele? Por que eu gosto do meu cabelo assim? Eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas comentarem, eu não tenho nada contra as pessoas de cor. Que cor? Tem necessidade desse comentário? Também já ouvi, dentro do seio familiar, porque eu sou filha de uma negra retinta e de um branco de ouro azul. Então, às vezes, as pessoas, ah, então, mas aquele tio lá, ele é preto, mas ele é tão engraçado. Percebem? São frases, são coisas que a gente vai naturalizando no nosso dia a dia, que, infelizmente, acabam meio que minando a autoestima nossa, que somos descendentes de negro. Algumas questões no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, nas nossas relações sociais, vão fazendo com que a gente perca um pouco a autoestima, a gente vai sentindo que determinados lugares não são para pessoas pretas, determinadas funções, vamos dizer, determinados cargos não são para pessoas pretas, porque a gente cresce ouvindo essa diminuição que é naturalizada no nosso dia a dia, nas nossas conversas, na maneira como a gente até olha, né, com uma certa desconfiança, assim, sei lá, tem dois garotos ali, negros, por que eles estão rondando tanto? Essa desconfiança é muito naturalizada. Se fosse dois rapazes brancos, são só dois rapazes brancos andando para lá e para cá. Então, pode parecer que não, mas essas questões, essa subjetividade na maneira como a gente olha, na maneira como a gente conversa, quando eu falo a gente, é porque entre a população negra também tem, assim, né, quem consegue alçar um nível social diferente, ainda olha, né, vai, eu consegui, por que ele não conseguiu? Como se dependesse só da boa vontade da pessoa, da força da pessoa negra para sair daquela condição de vulnerabilidade que, infelizmente, os nossos indicadores sociais mostram que a população carcerária, a maioria é negra, a população que mora na periferia, nas comunidades, né, no final de semana a gente comemorou o dia da comunidade também, por que que a gente precisa de um dia da comunidade? Para isso, para conscientizar, como dizem os jovens de hoje, para conscientizar a geral de que existe, né, existe uma população segregada, existe uma população que não consegue ter acesso por conta da cor da sua pele, por conta dessa herança racial que ela recebeu. Então, daí a importância de ter um dia para a gente conscientizar, para a gente celebrar os zumbis, celebrar essa pessoa que teve essa disponibilidade, essa coragem de romper com o sistema vigente, né. Então, eu peço que, se vocês tiverem a oportunidade, consuma, né, literatura de pessoas pretas, consuma filmes dirigidos, estrelados por pessoas pretas, porque é uma maneira de normatizar que nós, pessoas pretas, que nós, descendentes das pessoas que foram escravizadas, temos, sim, o nosso valor, né. Quissá, daqui a 100 anos, a gente destitua esse dia 20 de novembro, destitua esse dia de conscientizar, porque não vai haver mais necessidade de conscientizar as pessoas que nós somos todos iguais, né.